Fala galera, beleza? Meu nome é Dante e mais um vídeo da série Aprenda com Questões. Essa aqui é uma questão também de regra de três, não é uma questão de regra de três compostas, mas é uma questão até mais complicada, só envolve a regra de três normal. Aquela dica, pausa o vídeo, tenta fazer, depois de tentar fazer, vamos assistir o vídeo aí da explicação. Uma questão do ano de 2017 da banca VUNESP, da Prefeitura de Marília, São Paulo, para ser auxiliar da escrita. Lucas precisa fazer 900 cópias de um documento de duas páginas, uma página por folha. Ele irá usar uma copiadora que imprime 15 páginas por minuto e tem uma gaveta com capacidade para 100 folhas. Se a gaveta de folha estiver vazia, Lucas leva um minuto para carregá-la com papel e retornar a impressão. Estando a gaveta dessa impressora com 100 folhas no início das impressões, depois, o menor tempo que Lucas irá precisar para realizar essa tarefa é... Vamos começar extraindo os itens. 15 páginas por minuto, então eu vou colocar cópias, a quantidade de cópias, depois o tempo de 60 segundos. Eu não coloquei em minutos, porque vai ficar melhor para fazer a questão depois, tá? Depois eu quero saber quanto que demora para ele fazer 100 cópias. A primeira parte eu vou fazer só 100 cópias, sem a parte que ele recarrega a impressora. Aí bota um X. E agora, essa aqui é diretamente proporcional. Por quê? Porque quanto mais cópias tu faz, mais tempo leva. Então, mais cópias, mais tempo, ficou diretamente proporcional. Fazer a multiplicação cruzada, vai ficar dessa forma. 15X igual a 6.000. 15 vezes X é 60 vezes 100. Jogo o 15 para lá dividindo, então ficou 400 segundos. Só que daí tem aquele detalhe, né? Que o Lucas, ele leva mais um minuto para pegar lá o papel onde quer que esteja e recarregar e dar início da impressora de novo. Então, de 400 vai para 460. Então, sem impressões, demora 460 segundos e não só o 400. Olha aqui como vai ficando bem mais simples a questão quando tu vai pegando passo a passo do procedimento. Agora, uma nova regra de 3. Cópias. Eu vou colocar o 100. Das minhas 100 que eu achei ali embaixo agora. E o tempo? Que demora 460 segundos para fazer 100 cópias. E os 1.800? Por que 1.800? Ele falou que ele precisa fazer 900 cópias de duas páginas. Então, ele precisa fazer 1.800 cópias no total. E vamos colocar um X e vamos para a multiplicação cruzada. 100 vezes X, 100X. E 1.800 vezes 460. Aqui, o 1.800 dá para tirar dois zeros ali com aquele 100, né? Então, vamos tacar o 100 para cá e vamos cortar esses zeros. Então, ficou 460 vezes 18. Que multiplicado dá 8.860 segundos. Agora, de segundos eu tenho que trabalhar para minutos para depois transformar para horas, que a nossa questão pede em horas. A questão, realizar essa tarefa, ele quer saber quanto tempo ele demora em horas, não em segundos nem minutos. Então, 8.280 dividido por 60. 82, né? Vamos para a primeira parte. Vezes 60. Daí, é 82 menos 60 dá 22. Baixa o 8. Multiplica por 3. Vai dar 180. 180 menos... 228 menos 180 fica 48. Baixa o 0. Fechou em 138 minutos que ele demora. Daí, vamos transformar em horas. 138 minutos é 2 horas e 18 minutos. Só que quando ele acabar a última página dele, dos 1.800, ele não vai lá e recarrega de novo. Porque ele quer saber o menor tempo que Lucas irá precisar. Então, tu desconta o minuto. Então, é 2 horas e 17 minutos. Ficou ali a questão D. Beleza? Essa aqui foi uma questão bem simples, né? Tem que ter uma sacada aqui, mas é bem simples. Daí, precisando de alguma questão especial, é só informar ali nos comentários. Beleza? Obrigado. Valeu. Obrigado.